Bom dia, John, a todos os ouvintes, as pessoas que acompanham a Patrocínio Online. Hoje, graças a Deus, montamos esse projeto da Paz das Escolas, esse abraço solidário, e explicar que a escola hoje está divulgando o bem, divulgando nas redes sociais o bem, a paz das escolas, e esse fake news só vem para todo mundo atuar. Então, o que eu conselho hoje é as pessoas divulgarem o que é bom, divulgar as coisas que são boas dentro das escolas, na nossa comunidade. Só tenho a agradecer a vocês que estão participando com a gente aqui, a Polícia Militar, todo o apoio. E hoje foi esse abraço aqui que é fórmula Nada Sem Deus e Ninguém Consegue Nada. Mostrando para os alunos a nossa ajuda, pedindo a Deus que se abençoe cada um deles, a nossa família, abençoe a polícia, a todas as pessoas envolvidas.